Descriminalização das drogas. O ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, vê com preocupação a discussão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas. Ele acha que o assunto é tão grave, tão sério, e que vai mexer com a vida de tanta gente que não deve ser uma decisão do Supremo. Na opinião de Terra, tem que ser uma decisão do Congresso Nacional. Ele lembra que o Congresso já decidiu, já tem uma lei que é de sua autoria sobre drogas. Acha que o Supremo tem que esperar o Congresso se manifestar sobre isso e não atropelar. Segundo Osmar Terra, o STF não deve tomar nenhuma decisão que pode causar um dano muito grande para a população. Enfatiza que isso tem que ser arcado por quem tem voto, por quem tem representatividade popular eleitoral, que são os congressistas. No mínimo, se o Supremo tomar uma decisão dessas, argumenta o ministro, tem que convocar um plebiscito para ver o que a população acha. Para mais informações, acesse www.edgarlisboa.com.br.